Em nome de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães e os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, bem como a procuradora junto a este tribunal designada para a sessão, doutor Elisa, declaro aberta às 14 horas a 34ª sessão ordinária da 1ª Câmara do Tribunal. Convoco o auditor, doutor Ivens, para compor o quórum de votação. Submeto a apreciação do colegiado à aprovação da ata nº 33 da sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2014. Comunico a devolução do processo nº 189115-13 da pauta do conselheiro Fernando Guimarães e que deferi o sobrestamento dos processos nº 886940-13 de aposentadoria e nº 520931-14 de admissão de pessoal na diretoria de contas estaduais. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do regimento interno e para a inclusão em pauta dos processos em que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do regimento interno. Com a palavra, conselheiro Fernando. Sr. Presidente, apenas para comunicar o sobrestamento e dois protocolados junto à diretoria de controles de ato pessoal, os 705-547-2013 e os 790-544-2014, são atos de registro de pensão e aposentadoria, que aguardam ainda a questão tratada no incidente de constitucionalidade de 606-120-2013. Com a palavra, doutor Ilis. Sr. Presidente, também para comunicar sobrestamentos, na verdade, ao todo são 10 despachos, 4 dizem respeito a atos de inativação, em que o sobrestamento se deve à pendência dos embargos declaratórios de que trata incidente de inconstitucionalidade do decreto 7774, e 6 dizem respeito a processos de admissão de pessoal, 3 deles estaduais e 3 deles municipais, em que pendem ainda admissões anteriores. E ainda, Sr. Presidente, a suspensão do processo 28-620-13, uma tomada de contas extraordinária, até a decisão do processo originário 431-373-11, na DCM. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Cláudio. Sr. Presidente, para comunicar que deferiu sobrestamento do ato de inativação 4769-63-13, na DICAP, em função da análise de constitucionalidade do decreto estadual 7774-10, do ato de inativação 193-9014, em função da admissão do servidor ainda estar em trâmite, e da admissão de pessoal 4673-4814, em função das admissões iniciais estarem ainda tramitando nessa corte, todos os subestamentos na diretoria de controle de atos de pessoal. Obrigado. devidamente anotado. Comunico, ainda que deferir, o pedido de sustentação oral apresentado pelo Procurador do Instituto Corpore, para o desenvolvimento da qualidade de vida, interessado no processo de tomada de contas extraordinária, número 47-37-06-09, de relatoria do Auditor, Dr. Ivens Linhares. Com fundamento no artigo 469 do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento do referido processo terá preferência, antecipando-se a todos os demais processos incluídos em pauta na sessão de hoje. Assim, em atendimento ao artigo 468 do Regimento Interno desta Corte, após a apresentação do relatório pelo Auditor, Dr. Ivens Linhares, fica concedida a palavra para sustentação oral ao advogado, Dr. Gustavo Henrique Justino de Oliveira, que terá 15 minutos para fazer a defesa relacionada ao processo antes do voto do relator. Quero convidar o Dr. Gustavo, caso queira, já, tomar... Sr. Presidente, o senhor é para anunciar a minha suspeição nesses procedimentos? Comunicada a suspeição, fica convocado o Dr. Cláudio para compor o quórum de votação. Passo a palavra ao Dr. Ivens, para o relato do processo. Excelentíssimo Sr. Presidente, demais conselheiros, conselheiro substituto, Dr. Canha, Dr. Elisa, os procuradores, Dr. Átila Sauner Poste, Dr. Gustavo Henrique Justino de Oliveira. Passo ao relato do processo de tomada de conta extraordinária 4737-0609. Trata-se de uma tomada de contas instaurada pelo despacho 509-11, em razão de proposição da Diretoria de Enálise de Transferências, contida na Instrução 2243-11, no sentido de estar caracterizado o dano horário em razão de irregularidades relativas ao termo de parceria 07-2008, sob a responsabilidade da Sra. Cris Angélica Urrich, Presidente do Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, e do Sr. Simval Ferreira da Silva, ex-prefeito do município de Tibagi, por meio do qual o município de Tibagi repassou os recursos do mantente total de R$ 3.971.931,14, ao referido Instituto, com o objetivo de promover a atuação conjunta na execução do programa Saúde da Família e no atendimento hospitalar. Verificação da aplicação dos recursos públicos transferidos por intermédio do termo de parceria supracitado é proveniente do relatório de inspeção 14-2009, e culminou na já citada Instrução 2243-11, da Diretoria de Enálise de Transferências, que apontou irregularidades relativas a nº 1, taxa de operacionalização e provisões, nº 2, terceirização de mão de obra e efetividade da prestação dos serviços e estrutura da entidade, nº 3, controle interno municipal, nº 4, pagamentos não identificados, nº 5, extratos bancários e saldo anterior. Conforme determinação contida no despacho nº 5.911, o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida e o município de Tibagi foram devidamente citados, por intermédio de seus representantes legais já nominados. Ambas as entidades apresentaram defesa em várias oportunidades, procurando sanar as irregularidades apontadas pela Diretoria de Enálise de Transferências. Essa diretoria, pela Instrução 449-90-11, considerou sanadas as irregularidades referentes ao sistema de controle interno municipal, em razão do envio pelo município da documentação referente ao aprimoramento desse sistema, bem como relativamente aos pagamentos não identificados, cuja documentação enviada comprovou que se tratava de pagamentos a médicos prestadores de serviço. Posteriormente, em uma manifestação conclusiva, a unidade técnica, por meio da Instrução 4689-14, concluiu que, aspas, não vieram aos autos relatórios detalhados de execução das despesas, documentos estes essenciais, a adequada análise por essa corte de contas, a respeito da correta aplicação dos recursos recebidos. Ademais, entende que também seria necessária, abre aspas, a apresentação de planilha com receitas e despesas globais da entidade, de maneira a se comprovar a proporcionalidade das cobranças feitas junto à parceria executada no município de Tibagi, para que fosse possível determinar quais foram as despesas efetivamente realizadas a título de taxa de operacionalização. Dessa forma, a Diretoria de Análise e Transferências entendeu irregulares os lançamentos de despesas a título de taxa de operacionalização e de provisões, sem a devida comprovação, a terceirização indivídua de pessoal por meio de OSCIP, e a falta de consonância entre os extratos bancários e os demonstrativos de receitas e despesas. Concluiu, portanto, pela irregularidade das contas, com o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 697.847,24, solidariamente pelo Instituto Corpore e pela Sra. Cris Angélica Ulrich, em razão da falta de comprovação das despesas lançadas a título de taxa administrativa e provisões, bem como comunicação e liberação de acesso dos autos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 91-72-14, opinou também pela irregularidade das contas, fazendo remissão ao parecer anterior, 4-5-04-12, por meio do qual considerou inconstitucional a terceirização das atividades do Programa Saúde da Família e de agentes comunitários de saúde, visto que foi violada a necessidade do concurso público e ofendido o princípio constitucional da universalidade de acesso a cargos públicos, opinando pela imposição de multa administrativa, prevista no artigo 87, inciso 4, a linha G da Lei Cumprimentar 113-2005, ao ordenador da despesa, para cada contratação que não observou as normas condicionais, e propondo que esse tribunal determine a cessação das mencionadas contratações. O Parque também entendeu ilegal a fixação da taxa de operacionalização, pois não comprovadas as despesas referentes a essa taxa, propondo a devolução dos respectivos valores, solidariamente pelo então Prefeito e pelo Instituto Corpo, acompanhou, por fim, o entendimento da Diretoria de Análise de Transferências, no que tange a ciência da presente decisão ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça. É o relatório, Sr. Presidente. Concedo a palavra, por 15 minutos, ao Dr. Gustavo. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Conselheiro, Excelentíssimos auditores, Excelentíssima Procuradora do Ministério Público, desta casa. É um grande prazer estar aqui em Curitiba, eu gostaria de dizer que sou curitibano, formado pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Direito, sou expatriado, costumo dizer, onde em São Paulo, hoje vivo em São Paulo, minha atividade profissional é em São Paulo, de consultoria, e sobretudo uma atividade acadêmica, como professor de Direito do Lago São Francisco, Direito Administrativo, do Lago São Francisco, Faculdade de Direito da USP. É um imenso prazer voltar à casa, eu digo à casa, porque o Paraná é minha casa, o Curitiba é minha casa, e tenho uma admiração muito grande por esta casa, por esta Corte de Contas, porque, além da interlocução sempre muito qualificada, que mesmo enquanto estudante, depois como jovem advogado, como procurador do Estado do Paraná, exerci a carreira, o cargo por mais de 15 anos aqui, pude estabelecer essa aproximação que fez parte da minha formação. Então, é muito emocionante estar aqui, neste momento, e poder, nesta oportunidade, trazer alguns elementos de defesa do meu cliente neste processo de tomada de conta especial. Eu, indo direto ao ponto, eu gostaria de dizer o seguinte, a temática das parcerias envolvendo o Estado e o terceiro setor, além de ser uma das minhas áreas de especialidade, ainda é um terreno muito inexplorado. Se nós formos pensar na recente prática de parcerização envolvendo o Estado e entidades do terceiro setor no Brasil, esta prática tem início com o formato que nós temos hoje, na década de 90. Com a edição da lei das organizações sociais, Lei Federal 9637 de 1998, a lei das OCIPS, no caso, se trata aqui de uma problemática envolvendo a aplicação da lei das OCIPS, a 9790 de 1999. E, recentemente, nós temos um novo episódio, nesse terreno ainda inexplorado, ainda pioneiro, que foi a edição recente, ainda estamos em tempo de vacácio leges, da Lei Federal 13.019 de 2014. Ela começa a valer agora, no dia 1º de novembro, mas é uma conquista de todos aqueles que promovem e incentivam as parcerias como instrumentos de ação pública, porque se estabelece, pela primeira vez no país, um regime geral das parcerias voluntárias. Um regime geral que envolve as parcerias entre o Estado e as entidades do terceiro setor. Mas, indo direto ao ponto, eu gostaria de dizer que esse caráter pioneiro de muitas entidades sociais, e mesmo esse caráter ainda inicial de um modelo de gestão vinculado à parcerização, sobretudo por parte dos municípios, falando agora da realidade paranaense, vem gerando ainda uma série de debates, uma série de polêmicas. E uma das polêmicas, ou duas das grandes polêmicas, estão presentes aqui neste caso. Iniciando já os pontos que eu gostaria de trazer ao debate, como uma contribuição aqui ao julgamento, e defesa, obviamente, do meu cliente, eu gostaria de dizer o seguinte. O que me chama a atenção, sobretudo na temática controle externo das parcerias do Estado com o terceiro setor, e esse controle externo operacionalizado pelas cortes de contas, é o seguinte. A necessária coexistência, e não a antinomia, mas a necessária coexistência de dois tipos de controle, que devem saber coexistir, que devem saber conviver. Uma convivência pacífica e obrigatória. O controle de forma, o controle de legalidade, o controle de processo, de um lado, e o controle de eficiência, o controle de resultados, o controle da atividade, de outro lado. Esses dois controles devem ser as duas dimensões do controle externo das parcerias do Estado com o terceiro setor, a partir da legislação vigente brasileira, e que fica mais clara, mais evidenciada, a partir da edição da Lei das Parcerias Voluntárias, Lei Federal 13.019, de 2014. Por que eu inicio com este ponto? Após a leitura atenta de todos os relatórios da DAT, e também com todo o respeito do parecer do Ministério Público aqui desta Casa, praticamente nenhuma palavra, nenhuma palavra, nenhuma linha, praticamente nenhuma linha, consta em nenhum relatório, em nenhum parecer, acerca do controle de resultados, acerca da averiguação necessária, obrigatória, a partir da legislação mencionada, sobre os resultados alcançados pela parceria envolvendo o município de Itibagi e o Instituto Córpore. O foco das extensas, dos extensos relatórios, das inspeções, de tudo que expressa a ação, com todo o respeito, que foi realizada por esta Casa, tendo em vista os dois anos, os dois exercícios financeiros envolvendo essa parceria do município de Itibagi e do Córpore, dizem respeito a controles de forma, a controles de legalidade, a controles de aplicação de recursos, destinação de recursos, que sem dúvida alguma são o foco do controle externo das parcerias do Estado com o terceiro setor. Mas em nenhum momento, até porque, mesmo, talvez esse tenha sido o motivo, talvez essa tenha sido a justificativa, de nenhuma palavra acerca do controle de resultados e do atingimento real dos resultados dessa parceria, que envolveu o parceiro público e o parceiro privado. Mas em nenhum momento nós temos uma explicitação do que efetivamente foi alcançado em termos de resultados e de atendimento na área da saúde à população daquele município. E não somente à população daquele município, mas também à população dos municípios lindeiros, o que é uma realidade em termos de parceria, do Estado e terceiro setor, sobretudo quando vinculado a serviços de saúde, porque muitas vezes os cidadãos, usuários munícipes de outro município acabam sendo atendidos por aquele município que oferece maior capacidade de atendimento. Então, ele passa a ser um município que atrai usuários. Isso gera alguns problemas para o município que presta esses serviços. Mas, de toda forma, nenhuma palavra foi dita a respeito disso. E, nesse sentido, eu tendo aqui a acreditar que os resultados foram atingidos e as questões que foram tidas como questões voltadas a irregularidades, já mencionadas no relatório do excelentíssimo auditor-relator, são questões únicas e exclusivamente voltadas à legalidade, forma e aplicação de recursos, repito, essenciais também, mas não são exclusivas. Não são exclusivas no exercício da função de controle externo das parcerias. Nesse sentido, eu gostaria de destacar rapidamente alguns pontos. E o primeiro deles diz respeito à terceirização tida como indevida de pessoal por meio da parcerização envolvendo o município de Tibagi e o Instituto Corpore. Renitentemente nós encontramos esta afirmação não somente nesta casa, mas nas cortes de contas nas quais eu atuo no Brasil todo, sobretudo o estado de São Paulo e outros estados. E, em verdade, o que nós temos que entender? Eu acredito que ainda exista uma certa confusão entre o que é parceria e o que é um contrato de terceirização. Neste caso específico, nós não temos terceirização ilegal. Nós não temos terceirização ilegal, nós temos uma atuação de fins conjugados envolvendo o parceiro público, o município e o parceiro privado, uma entidade do terceiro setor, que atua de forma complementar ou até suplementar algumas vezes em função dos serviços que já são prestados pela municipalidade na área da saúde. então trata-se de verdadeira parceria, parceria que é entendida como instrumento de ação pública voltada a fortalecer, a promover projetos, programas e a própria prestação de serviços sociais de modo compartilhado entre Estado e terceiro setor para a comunidade. Tanto é assim que nenhuma palavra foi realizada em nenhum dos relatórios presentes e mesmo dos pareceres ministeriais acerca dos resultados alcançados pelas parcerias nos dois exercícios financeiros, porque houve efetivamente o alcance de resultados altamente positivos. Se houve irregularidades, essas irregularidades no nosso entender foram sanadas ou dizem respeito a um problema que em verdade e aí já ataco o segundo ponto, tenho três pontos aqui a defender, mas o segundo ponto é o seguinte, quando se exige a comprovação de aplicação de recursos financeiros transferidos por meio de parcerias à entidade do terceiro setor, esta aplicação de recursos, a comprovação dessa aplicação de recursos, ela ocorreu neste caso. Ela não ocorre nos termos determinados no transcurso da fiscalização. A forma, portanto, não é a forma ditada, vamos dizer assim, pelos órgãos competentes para realizar a fiscalização. E aqui um parênteses muito importante, a atuação da Corte de Contas em matéria regulatória de parcerias é essencial e esta Corte vem fazendo seu trabalho já de longa data. Porém, nós temos que entender o seguinte, até a edição no Brasil da nova lei do novo regime geral de parcerias voluntárias, nós não tínhamos um regramento geral que explicitasse o que se entende por despesas de custeio, custeios indiretos, se é possível, por exemplo, aproveitar os recursos das parcerias para fins de provisão, ou seja, pagamento de verbas de caráter trabalhista, por exemplo, envolvendo aqueles que são contratados pelo parceiro privado para o exercício das atividades integrantes da parceria. Nesse sentido, é que eu venho dizer o seguinte, não se trata, não se trata, portanto, da não comprovação, da não comprovação da aplicação dos recursos, e não se trata também de taxa de operacionalização de provisões no sentido de taxa de administração, como é dito, inclusive, a DAT traz uma série de escândalos envolvendo entidades do terceiro setor aqui no Paraná que nada tem a ver, que nada tem a ver com o Instituto Corpore, até porque o Instituto Corpore tem uma reputação idônea e além de ter realizado uma série de parcerias exitosas aqui no Estado do Paraná, está presente no Estado de São Paulo e eu acompanho de perto esta realidade como consultor jurídico em mais de 15 municípios, arrancando elogios de atuação do Instituto Corpore nos 15 municípios paulistas em que atua. então esta realidade de escândalos vamos dizer assim ou de malversação de recursos públicos ainda que existente nada tem a ver com a atuação do Instituto Corpore nesse caso. Inclusive em nenhum momento se fala em conluio em desvio de finalidades de um sentido de comprovação porque não é possível comprovar isso. Mas voltando a esse caso não se trata de taxa de administração trata-se em verdade do uso de recursos para a realização ou pagamento dos chamados custos indiretos à execução das parcerias. Se havia muita dúvida a respeito da possibilidade de utilização dos recursos públicos para este fim a nova lei de parcerias voluntárias espanca totalmente esta dúvida. Ela é explícita no artigo 47 dizendo o seguinte o plano de trabalho e essas despesas estão previstas no plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto em proporção nunca superior a 15% do valor total da parceria desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto fique demonstrada no plano de trabalho a vinculação entre a realização do objeto e os custos adicionais pagos e tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria. Então se havia dúvidas a respeito da possibilidade de uso dos recursos para esses fins me parece ser esta a dúvida nesse caso presente e houve a comprovação sim mas não da forma exigida uma questão de forma que exigida pelos órgãos de fiscalização não há dúvida de que isso pode ser utilizado. E ao final no que diz respeito a falta de consonância entre os extratos bancários e os demonstrativos de receitas e despesas eu tenho a dizer o seguinte a realidade prática cotidiana das parcerias envolvendo sobretudo os municípios e as entidades do terceiro setor ela é muito difícil para as entidades do terceiro setor porque aquilo que consiste em um acordo por exemplo de transferência de recursos financeiros absolutamente necessários para a execução das atividades pelo ente privado pelo parceiro privado a partir que deve ser realizada pelo parceiro público dentro de um determinado prazo com data assinalada dificilmente é respeitada pelos municípios os atrasos são constantes esta é a realidade das parcerias é isso sobretudo isso e neste caso foi o que ocorreu esses atrasos nas transferências pelo município parceiro dos recursos financeiros necessários para a execução das atividades da parceria acabam sendo em quantidade tão grande que a própria relação o próprio balanço das despesas e das receitas no transcurso dos dois anos dos dois anos desta parceria objeto da fiscalização isso torna inviável inviável para o parceiro privado atender rigorosamente as suas obrigações e o parceiro público nessa hora se exime de responsabilidade então neste ponto específico o que eu gostaria e encerro aqui a minha participação agradecendo a atenção de todos eu gostaria de dizer o seguinte nós estamos agora num novo estágio num novo capítulo em matéria de regime geral das parcerias do estado com o terceiro setor que é a edição um novo marco legal das parcerias vamos dizer assim edição da lei federal 13.019 de 2014 que abrange e internaliza todos esses aspectos inclusive práticos que eu mencionei o que eu aqui clamo a vossas excelências é que considerem essa realidade prática essa realidade cotidiana e não isentem não é uma questão de isenção de responsabilidade do meu cliente no que diz respeito aqui as suas obrigações não é mas que efetivamente é procurem realizar uma uma verificação de que ainda que tenha havido o descompasso da prestação de contas a partir de determinada forma seguindo determinada forma exigida por esta casa nós ainda estamos num passo a passo de aperfeiçoamento das parcerias do estado com o terceiro setor e esta é uma realidade de quase todas as entidades do terceiro setor então nós não podemos e aqui finalizo a minha participação não é o caso do controle externo é focar única e exclusivamente o controle de forma das parcerias é obrigatório realizar esse controle de forma sim é obrigatório mas é obrigatório conciliá-lo permanentemente harmonizá-lo com o controle de resultados nós não podemos ter só uma via quando o controle externo tem duas dimensões no caso desta matéria então uma necessária conciliação sobretudo nesse caso concreto em que houve sim a comprovação de tudo que envolve a legalidade do uso dos recursos públicos mas não da forma exigida por esta casa e isso também é um ponto importante a atividade pedagógica preventiva até das cortes de contas nesse sentido é que eu rogo com todo o respeito aqui a vossas excelências é que julguem improcedente essa tomada de contas especial no caso do meu cliente e que as contas sejam julgadas regulares estou à disposição para maiores esclarecimentos e agradeço a atenção Sr. Presidente com a palavra o conselheiro Dr. Fernando na verdade eu já declarei minha suspensão mas tanto a suspensão quanto o impedimento não me não me impedem de pelo menos não discutir até porque a própria Lomã também permite para o magistrado impedido a discussão mas eu não vou discutir a matéria em si até porque eu não conheço o processo não estudei não abri mas gostaria só de fazer uns registros Sr. Presidente primeiro não é porque o Dr. Gustavo está aqui na tribuna mas sabe a admiração que nutro por ele até porque acho que os três primeiros no estado do Paraná que começaram a se debruçar sobre a questão do terceiro setor vossa excelência Fernando Mânica e aqui no tribunal eu já desde 2000 defendia a possibilidade de vinculações de parcerias acho que até antes de 2000 segundo alguns critérios então eu queria mencionar a minha satisfação de ver o que falei pessoalmente a vossa excelência mas também na tribuna até para que nós possamos abrir os olhos é isso que é a minha participação agora com o senhor eu também você falou muito bem que não vejo no controle nenhuma atividade nenhum foco nenhum olho para o resultado e olha que isso também é uma atividade nossa mas também e aí é o que eu sempre sustentei senhor presidente que os municípios também devem fazer a sua lição de casa e apresentar os indicadores para serem confrontados e os parceiros também e a gente falava 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 e muitos deles não se cuidavam de ter alguma base para que pudesse ter um parâmetro de contraste ou de comparação mas isso é só um comentário que eu sempre faço para todos que na época me procuravam é a questão de metas e resultados ou seja que esse é o foco principal da parceria mas também pelo menos recentemente não tenho visto o senhor presidente nenhuma menção não vou falar resultado em nenhum parecer em nenhuma instrução em nenhum voto sobre a nova lei de parceria do terceiro setor eu acho que isso é importante senhor presidente esse processo de participação de vocês está sendo relevante para que nós possamos estudar o conteúdo dessa lei que eu já conheci antes em um debate que tivemos na OAB sobre o marco legal do terceiro setor e fico feliz que muitas das ideias que eu defendia desde 2000 e sustentei isso nas discussões em relação ao CIT como era presidente estão contempladas hoje acho que 98% que eu defendia a lei sem nenhuma participação minha porque foi uma lei federal uma lei nacional contemplaram essas questões a previsão do plano de aplicação e as taxas administrativas indiretas apenas um comentário do Gustavo também as próprias entidades do terceiro setor de uma forma genérica não estou acostumado com a questão de segregação de custos de segregar o custo direto da parceria com o custo indireto da sua administração até pensando um pouco já que eu aproveitava para a gente teorizar quando você tem uma parceria em até 10% por exemplo você pode muito bem não ter 10 mas ter 3 em função da quantidade de parcerias que aquela entidade obter naquele período é uma demonstração periódica dos custos indiretos e o seu rateio proporcional em relação a quantidade de parcerias ou seja, quanto melhor a atuação menor a taxa em função de que amplia-se a base de despesas indiretas reduz o custo unitário para cada um então a questão também de se acostumar com a questão de central de custos e não me preocupa muito com o senhor a questão da retroatividade da norma porque eu fico bem à vontade que eu tenho visto bastantes pareceres e instruções dizendo que se aplica a atual resolução mesmo que a parceria tenha sido firmada em época anterior olha, se o princípio vale para a nossa resolução muito mais vale para a lei nacional ou seja estamos aplicando a resolução 28 para parcerias e contatos de gestão convênios independente do tipo de vinculação firmados antes da égide da lei sob o argumento de que é procedimento administrativo e tem a sua incidência imediata então acho que está na hora do tribunal também se dedicar um pouco à questão da lei da nova lei então é só esse comentário porque eu não consegui me segurar um pouquinho até porque a questão é você sabe muito bem eu sou apaixonado principalmente da saúde me lembro no tribunal do pleno que nós sentamos sempre foi da câmara do pleno que eu virei é muito fácil para nós conselheiros promotores procuradores magistrados embargadores sentado aqui com o cartão do Unimed no bolso ou se eu não atender para o Unimed nós pagamos a consulta particular e se nós precisássemos do posto da saúde será que não precisaríamos ter o resultado a qualidade então é só essas comentários que eu queria fazer e agora encerro minha participação antes que eu tome mais tempo que o tribuno agradeço o conselheiro Fernando até porque ainda não abri o processo para a discussão ainda haverá ou haveria se assim me permitir o conselheiro substituto doutor Imens porque tendo em vista a sustentação do doutor Gustavo os bons argumentos lançados eu gostaria de pedir vista desse processo se houver a concordância de vossa excedência então não haver oposição vista concedida quero agradecer a participação do doutor Gustavo Henrique Jussim de Oliveira e coração de tribunal se sente muito honrado com a sua participação e passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento iniciando pelo processo 643486 barra 11 encerro os presentes altos tomada de contas extraordinária em face da ausência de prestação de contas e transferência voluntária municipal relativa a recursos repassados no exercício financeiro de 2008 a sociedade beneficente hospitalar de congoinhas pela prefeitura municipal de congoinhas totalizando 618 mil reais 618 mil 805 reais e 61 centavos a diretoria de análise transferências opinou pela irregularidade das contas e recolhimento integral dos recursos em razão da ausência de diversos documentos tais como formulário de dados relatório de execução plano de trabalho aprovado pela entidade concedente extratos bancários inclusive de aplicação financeira contendo a movimentação completa dos recursos pactuados desde o crédito inicial termo de cumprimento dos objetivos comprovante de recolhimento do eventual saldo residual termo de convênio bem como dos aditivos e respectivos comprovantes de publicações comprovante de publicação da lei de declaração de utilidade pública da entidade certidões liberatórias e negativas além do atraso na protocolização das contas em face da inclinação da unidade técnica pela irregularidade das contas determinou-se a intimação da entidade na pessoa de seu representante legal da gestora das contas Sônia Mari Rabelo do município de Congonhas na pessoa do seu atual prefeito e de prefeito municipal à época Luciano Mari conforme a informação da diretoria de protocolo as intimações da sociedade beneficente hospitalar e da senhora Sônia Maria Rabelo gestora à época da entidade foram infrutíferas apesar da citação por edital dos interessados que não foram encontrados pela via postal o prazo de resposta transcorreu em ante a ausência da manifestação da entidade interessada e de documentos necessários à aferição da regular aplicação dos recursos públicos a unidade técnica reiterou seu opinativo anterior opinando pela irregularidade das contas com o recolhimento integral dos recursos repassados e aplicação de multa ao gestor da entidade em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas de igual forma posicionou-se o órgão ministerial no caso dos autos se mostra claro a ausência de prestação de contas e recursos públicos a entidade recebeu no exercício 2008 recursos públicos no valor de 618.805 reais e 61 centavos do município de Congoinhas que dando-se inerte em seu dever de prestar contas o que deu causa a presente tomada de contas extraordinária assim razão assiste a unidade técnica e o órgão ministerial no que tange a proposição pela irregularidade das contas e devolução de valores apesar disso divirjo quanto a solidariedade sugerida eis que o teor da uniformização de jurisprudência número 3 a ausência de prestação de contas enseja responsabilidade institucional exclusiva da entidade cabendo a responsabilização solidária do gestor apenas na hipótese de desvio ou desfalque discordo também da aplicação de multa senhora Sônia Maria Rabello previsto no ativo 874A da lei complementar estadual número 103 2005 em razão do atraso de 911 dias na prestação de contas eis que a hipótese dos autos encerra ausência de prestação total de contas pela entidade tomadora testar acompanham parcialmente os opinativos da diretoria de análise de transferência do ministério público e voto para julgar procedente a presente tomada extraordinária considerando irregulares as contas determinando-se a entidade a obrigação pela devolução integral dos recursos repassados é o relatório voto está em discussão em votação está aprovado processo 151874-13 versam os autos acerca de tomada de contas extraordinária instaurada tendo em vista a ausência de prestação de contas referente a recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação à Associação de Pais e Mestres e Funcionários da Escola Pais Sandu exercício 2011 no valor de R$ 11.540,18 da análise do contraditório observa-se que o valor questionado se refere a ressarcimento de gastos realizados através do convênio 2363-98 firmado para reparos na Escola Estadual Princesa Isabel ocorre que de acordo com a informação prestada pela assessoria jurídica da Secretaria da Educação entre aspas houve aplicação de valores a maior pela APMF para a conclusão das obras restando então um saldo remanescente de R$ 9.780,18 conforme pode-se observar da compatibilização físico-financeira número 032-2008 devendo esse valor ser ressarcido àquela associação no montante atualizado de R$ 11.540,18 fecha aspas justificou ainda que o ressarcimento do empenho pecuniário feito a maior pela associação para a conclusão das obras pactuadas não foi efetuado no respectivo exercício lembrando que as obras foram concluídas entre aspas restando saldo conforme compatibilização físico-financeira número 32-2008 folhas 32 cálculo do Egrégio Tribunal de Contas do Paraná fecha aspas pondera por fim que entre aspas os entravos burocráticos da administração não podem lesar nenhum ente que de boa fé contrataram com o Estado tendo satisfeito plenamente as necessidades convencionadas pois além de outras ilegalidades tal conduta representaria ainda locupletamento ilícito por parte da administração pública face ao empobrecimento do contratado ora credor fecha aspas a entidade por sua vez argumentou que foi realizado um depósito na conta corrente da APMF no valor em questão sendo o dinheiro aplicado para a reparação de um gravíssimo problema com o telhado da escola pois não havia outro recurso disponível naquele momento para tal desiderato em sua manifestação a diretoria de análise e transferência anuiu aos esclarencimentos da CED de que o valor de R$ 11.540 e R$ 18 se refere a ressarcimento de gastos realizados através do convênio para reparos na escola estadual Princesa Isabel procedimento esse que foi amparado pelo setor jurídico da Secretaria de Educação concluiu assim que em se tratando de ressarcimento do convênio número 2363 barra 98 não há que se falar em prestar contas do recurso propugnando pelo encerramento do processo por sua vez o Ministério Público diverge substancialmente da unidade técnica opinando pela procedente da tomada de contas por entender que os recursos recebidos foram utilizados em outra finalidade que não a constante do convênio número 2363 barra 98 propugnando a devolução dos valores depreende-se da leitura da documentação acostada aos autos que o convênio firmado entre a APMF e a SEED para a realização de reparos na escola deu-se no valor total de 52 mil reais quanto ao valor de 11.540 reais e 18 centavos denota-se que ele se refere a saldo remanescente não pago na época oportuna e que após a constatação do débito por parte da Secretaria de Estado foi depositado na conta-associação nos termos relatados no parecer jurídico a peça número 13 assim a entidade anos após a finalização do objeto conveniado deparou-se um tal montante em sua conta e em face de uma necessidade emergencial consistente na reforma urgente de um telhado da escola utilizou os recursos para tal finalidade dessa forma a data vênia ao esposado pelo órgão ministerial a quantia que ensejou a instauração de tomada de conta-extraordinária referia-se a ressarcimento podendo a entidade dispor da forma como melhor lhe aprovesse não havendo desvio de finalidade e sim um verdadeiro equívoco de ordem administrativa decorrente da falha de comunicação institucional ante o exposto compartilho do opinativo da diretoria de análise de transferência e voto pelo encerramento do presente processo é o relatório e voto está em discussão em votação está aprovado o processo número 286748 barra 11 eu vou adiar a forma regimental não havendo oposição está adiado processo número 161586 barra 12 do município de Pinhão senhor presidente se não houver óbvio eu gostaria de solicitar vistas não há oposição vista concedida passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária número 99500 barra 13 4810 barra 14 53 491 barra 14 53 521 barra 14 todos da fundação oralcária em todos os expedientes foram detectados aspectos formais não observados porém ressalvados pela unidade técnica e órgão ministerial em função do período de adaptação ao sistema integrado de transferência CIT do exposto conforme o posicionamento que vem sendo adotado neste colegiado voto pela regularidade das contas expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas para que as faltas identificadas nas instruções não venham a se repetir em futuras prestações de contas é o relatório de votos está em discussão e votação estão todos aprovados processo número 44 1391 barra 10 encerro os presentes autos admissão de pessoal por meio de concurso público aberto pelo edital 07 2010 efetuado pelo município de marmeleiro para o provimento de diversos cargos em derradeira manifestação a DICAP opinou pela legalidade e registro das admissões observando a inadequação do procedimento utilizado para a escolha da empresa organizadora o qual deveria ser do tipo técnica e preço o órgão ministerial acompanhou a unidade técnica opinando pelo registro e recomendação com efeito a razão assiste a unidade técnica e ao órgão e ao ministério público junto ao tribunal de contas quanto a possibilidade do registro dos atos de admissão aqui discutidos malgrado a adoção da modalidade licitatória convite para a contratação da empresa organizadora do certame dessa forma compartilho dos entendimentos uniformes pela legalidade e registro das admissões recomendando ao atual gestor do município de marmeleiro para que observe os termos da instrução normativa 71 de 2012 que trata da adoção da licitação tipo técnica ou técnica e preço previsto no artigo 46 da lei 866 barra 93 caso o serviço tem a natureza predominantemente intelectual é o relatório voto está em discussão e votação está aprovado processo número trata-se de processos na verdade vou relatar conjuntamente dois processos de certidão liberatória número 59 0883 barra 14 do município de Rolândia e número 62 2443 barra 14 do município de Apucarana em ambos os expedientes a diretoria de contas municipais opinou pelo indeferimento da certidão liberatória eis que os entes não estão em dia com agenda de obrigações estabelecidas na instrução normativa número 87 de 2012 e número 96 de 2014 desse tribunal fundamentais para análise atual da regularidade frente às normas da lei de responsabilidade fiscal cujo exame ocorreria dentro do escopo do SIM-AM de 2013 por sua vez a diretoria de análise e transferências a diretoria de execuções e a diretoria de controle de atos de pessoal concluíram pelo deferimento da certidão liberatória aos municípios solicitantes em razão da inexistência dependências o ministério público opina pelo indeferimento da liberatória e razão do apontamento feito pela DCM assiste razão a diretoria de contas municipais e ao órgão ministerial pois conforme mencionado no relatório os requerentes possuem pendências no âmbito da agenda de obrigações diante do exposto acolho os opinativos da diretoria de contas municipais e do ministério público junto a esse tribunal de contas e voto pelo indeferimento dos pedidos de certidão liberatória formulados pelos municípios de Rolândia e de Apucarana é o relatório e voto antes porém consultando aí na diretoria de contas municipais ambos permanecem com as pendências no âmbito daquela unidade além de ter ocorrido a superveniência de outros impedimentos no caso de Apucarana então essa é a proposta de voto está em discussão em votação está aprovado minha pauta está cumprida agradeço concedo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta Sente o senhor presidente e demais integrantes desta câmara inicio por tomada em conta ordinária 273-570-2013 consórcio e temer municipal da APA federal do noroeste do Paraná treçado Valmir Rodrigues de tria de contas municipais e ministério público manifesto pela procedência e irregularidade das contas e essa já adianta o senhor presidente também é a posição deste relator tendo em vista que devidamente intimado o senhor Valmir Rodrigues para prestar conta dos registros de 2001 limitou-se a afirmar que o coordenador geral da época faleceu vendo outro em seguida que teve dificuldades etc etc desse ministério público de contas analisaram as defesas e opinaram pela irregularidade das contas e aí foi determinada a intimação da entidade do consórcio no sentido de que não houve movimentação financeira foi apenas comentado isso e solicitou o arquivamento em função da prescrição quinquenal se eu quiser na minha proposta de volta além de ratificar as conclusões dos pareceres eu observo que existia saldo bancário a prescrição nesse caso é inaplicável na medida em que é uma omissão da prestação de contas isso independe do dever de prestar contas uma coisa é a prescrição das contas outra coisa é o dever de cumprir nós podemos entender que mais cinco anos ou dez anos se dificultou aí são outros argumentos que não a tomada de contas daquilo que deveria ser prestado por isso que proponho a procedência com a irregularidade das contas mas sem aplicação de penalidade em função desse período anterior à lei complementar 113 está em discussão em votação está aprovado tem 248 226 2011 município de Vitorino na prestação de contas de transferência feita pelo município com o Paraná da cidade para construção do centro de saúde básico e atendimento integral da mulher e da criança é o Diretor de Análise de Transferência e o Ministério Público manifesta pela irregularidade com ressalva em função de a ressalva seria a questão do carona a licitação do dia carona isso nós já decidimos por várias oportunidades a legitimidade quando vinculado a um programa central um programa de descentralização inclusive um aliás voto dos dois presidentes de vossa excelência e do senhor presidente que em duas consultas e eu ratifico apenas regularidade sem ressalva está em discussão e votação aprovada também tem transferência voluntária 503 106 2012 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba na qual de terácia transferência do Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva essa também a proposta de vossa pela regularidade com ressal com recomendações para procedimentos de administrativos para evitar a irregularidade formal detectada que foi regularizada durante a pressão de contas está em discussão em votação aprovada 125 524 2013 Secretaria de Estado de Educação é o lote CIT já ficou o meu cu de nome pela regularidade com recomendação nesse protocolo senhor presidente está em discussão e votação aprovada 184 725 2013 município de Siqueira Campos proposta de voto acompanha a diretividade de transferência e o Ministério Público pelo encerramento do protocolo em função de que essa transferência já está sendo objeto num protocolo específico registrado pelo sistema integrado de transferência está em discussão e votação aprovada tenho mais alguns processos do lote CIT município de Moarama 389 084 2013 173 611 2014 município de Londrina todos com regularidade e com recomendação está em discussão votação aprovada processo seguinte tem uma admissão de pessoal 608 825 07 município de Maringá é uma admissão de pessoal feito por concurso público para vagas de assistência social farmácia médicos psicólogos etc a diretoria de controle de atos pessoal e o ministério público mas pela legalidade de registro o ministério público faz uma relação negativa da admissão de Luciane Toso enfermeira em função do acúmulo irregular de cargos teriam duas situações que ficaram pendentes por acúmulo irregular e por sete diligências foram encaminhadas apenas uma ficou esclarecida que seria a acumulação permitida e dessa servidora Luciana Toso que é enfermeira a manifestação do município embora permissível a acumulação a manifestação do município dá para inferir a incompatibilidade de horário então e como a servidora prestou serviço também já não vou determinar evolução já está exonerada ela pediu já o desligamento do município dos dois cargos então proponho senhor presidente pela legalidade de registro dos demais a exceção da admissão do Luciano Toso que propõe a negativa de registro está em discussão em votação aprovado o processo de manegoria conta-se com com vistas e finalmente senhor presidente que é o processo que você recebeu devolver o 189 115 de 2013 o município de Najá na qual eu manifestei e relatei manifestei o voto pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas em função de valores de não conferência entre o balanço do CIM M com da contabilidade e são diferenças sensíveis algumas questões da instrução do parecer que falam em motivo de desaprovação eu considero como ressalva a exemplo de responsável por diferença em conta bancária e exercício do cargo contador em desacordo com a orientação do pré-julgado teve concurso em 2010 tiveram algumas dificuldades acredito que está razoável e determino no prazo de 60 dias a adoção das medidas para adequação ao cargo do contador e recomendo ao município de Najá a contabilização correta dos apóstolos efetuados ao IRBPS além da aplicação da multa prevista 87 e 3B em função do atraso dos dados do sexto trimestre estou reafirmando a relatória se a vossa excelência tem alguma observação a fazer então reafirmo pela irregularidade das contas está em discussão a votação aprovada eu acredito que esgotei a pauta agradeço a atenção da vossa excelência da doutora câmara agradeço a vossa excelência concedo a palavra ao conselheiro substituto do doutor Ives para relatar a sua pauta silentíssimo senhor presidente demais integrantes desta primeira câmara inicio com as prestações de contas municipais processo 17158708 são as contas do município de Santo Antônio da Platina senhor presidente eu vou solicitar o adiamento desse processo pelo seguinte motivo na verdade aqui é um caso atípico em que houve dois gestores e me parece que é necessário fazer uma uma separação das responsabilidades de cada um em alguns itens isso já foi possível em outros entretanto eu gostaria de estudar mais detidamente esses referidos itens então eu solicito senhor presidente o adiamento desse processo adia-se na forma regimental processo seguinte 1723208 são as contas se me permite eu gostaria de pedir vista desse processo não havendo oposição vista concedida o processo o processo seguinte é um processo de pensão 190 059 13 do Instituto Previdência de Servidores do Município de Curitiba em que a única polêmica reside no atraso no envio da documentação que no entender do Ministério Público deveria implicar na na imposição da multa do artigo 187 inciso 2º a contra o gestor nós temos decidido pelo afastamento dessa multa em função das acolhendo as justificativas do gestor e esse também é o voto substituindo então a aplicação da multa pela reiteração da recomendação de observância dos prazos está em discussão em votação aprovado idêntica senhor presidente a situação do processo seguinte 233 313 em que também a indicação de multa pelo Ministério Público que eu a exemplo do anterior converto numa recomendação sem discussão e votação aprovada processo seguinte é uma admissão de pessoal do município de Curitiba 6560 5311 em que foram foi aberto concurso público pelo edital 3 de 2010 para os cargos de nutricionista técnico de patologia clínica bioquímico psicólogo e obteve após os esclarecimentos prestados pela entidade pareceres pela legalidade de registro tanto da DICAP quanto do Ministério Público entretanto a necessidade de imposição de uma determinação a fim de que no prazo de 30 dias o município promova a alimentação dos dados faltantes do SINAP indicados no parecer 1787913 da Diretoria de Controles de Atos de Pessoal sou pena aí sim de aplicação de multa então o voto senhor presidente é pela legalidade de registro com essa determinação está em discussão a votação aprovada os dois processos seguintes 13397611 da Universidade Estadual de Londrina e 1404511 da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas da Pucarana eles inseram em que pese objeto diferente quanto às admissões quanto às contratações mas que estão idênticas que diz respeito a legitimidade de contratação temporária de professores após os esclarecimentos em ambos os casos a diretoria de controle de atos de pessoal opinou pela legalidade de registro o Ministério Público entretanto pela negativa de registro entendendo que a vaga deveria ser suprida por concurso público nós temos já diversos presidentes nesta Câmara e no próprio Tribunal Pleno que apontam que é possível a legalidade tendo em conta a necessidade de suprimento temporário diante das justificativas da entidade então o meu voto acompanhando em ambos os casos a DICAP é pela legalidade de registro está em discussão e votação aprovada era o que constava da pauta eu agradeço o presidente agradeço a excelência concedo a palavra ao conselheiro substituto doutor Cláudio para o relato de sua pauta obrigado 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 senhor presidente inicio pela prestação de contas de 2008 de cruzeiro do Iguaçu em que os parceiros foram uniformes pela ressalva das contas tendo em vista a omissão de conta corrente no sistema informatizado em que ficou claro que se tratavam de contas que foram desativadas e tinham saldo zero no sistema porém permaneciam ativas na instituição financeira e a outra ressalva informação em corretos valores devidos ao INSS com contribuição menor sendo que foi demonstrado mediante documentos a pequena valor a menor foi devidamente regularizado eu então acompanho os pareceres uniformes porque seja emitido o parecer prévio recomendando regularidade com ressalva das contas do senhor Dilmar Tormina referente ao Cruzeiro do Iguaçu 2008 O excelente está compondo o coro está em discussão em votação está aprovado Sr. Presidente os dois processos seguintes são 569 3608 e 170971 barra 08 eles estão com eles estão com a autuação equivocada está faltando nome de responsáveis nessa autuação solicito a retirada para a correção estão retirados da mesma forma o processo 17387205 da urbanização de Curitiba solicito a retirada de pauta para a realização de uma diligência está retirada passo a tomada de contas extraordinária 46661411 instaurada pelo acórdão 468-2009 desta Câmara que em sede de pedido perdão em processo de admissão de pessoal para contratação de odontóloga do município de Engenheiro Beltrão determinou a instalação dessa tomada de contas haja vista o não cumprimento de três diligências e a não alimentação do sistema sem apê referente à contratação feita a citação dos responsáveis apresentadas a documentação tanto a diretoria de controle de atos de pessoal quanto a representante do Ministério Público nos autos informam que houve um pedido de rescisão e que o acordo 205-2003 do Pleno concedeu o registro referente à admissão de pessoal onde foi instaurada a presente tomada de contas extraordinária e que portanto não haveria irregularidades a serem apuradas haja vista a concessão de registro da admissão e por isso eu opino então pela encerramento dos autos face à perda de objeto no voto senhor presidente eu entendo que o conteúdo destes autos não é afetado pela matéria decidida no pedido de rescisão haja vista que lá se trata de um registro de admissão da servidora enquanto aqui há apuração de responsabilidades pela não atendimento de três diligências e pela não alimentação do sistema SIM-AP referente àquela admissão adcap em que pese não ter cumprido a determinação do relator no despacho 857313 não tendo instruído o processo de forma possibilitária escorrer do cumprimento do artigo 51 da lei orgânica tendo em vista que há mais de um responsável na autuação e que eu entendo que essa atitude da unidade técnica é influenciada pelo fato de insistir em investir seus atos da forma de parecer enquanto o regime interno exige a forma de instrução nesse caso na verdade o parecer é realmente um parecer já que não instruiu conforme foi determinado pelo relator apenas emitiu uma opinião mas apesar desse fato é possível verificar nos sistemas dessa corte que no período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008 era prefeito do município de engenheiro Beltrão o senhor José Dalponte sendo a ele imputável a responsabilidade pelas irregularidades que são objeto dos presentes autos e como se trata de desrespeito a norma legal no caso das diligências não atendidas e descumprimento de norma regulamentar em função da ausência de envio de dados ao sistema SINAP e considerando que a presunção de que os sistemas de tribunal estejam devidamente preenchidos em relação aos períodos de responsabilidade referentes ao município a proposta do senhor presidente é por que sejam julgadas irregulares nos termos do 16.3B da lei orgânica as contas de José Dalponte em função do cumprimento de diligências e ausência de dados do sistema SINAP referentes ao processo de admissão de pessoal 44267607 que sejam julgadas regulares a conta do senhor Elias Lima expedindo-se a limitação plena e que seja aplicada por três vezes conforme prevê o artigo 87 parágrafo segundo da lei complementar estadual 113 de 2005 a multa do 87 1B dessa mesma lei ao senhor José Dalponte pelo não atendimento às diligências efetuadas por ofícios de 11 de outubro de 2007 de 11 de dezembro de 2007 e 9 de maio de 2008 e ainda que seja aplicada a multa do 87 3B ao senhor José Dalponte pela ausência de alimentação de dados do sistema científico é proposta está em discussão? eu vou discutir a matéria vou fazer uma proposta divergente porque eu quero acompanhar aqui o relator o parecer da diretoria de atos de pessoal o parecer número 23 382 parágrafo reiterou suas manifestações anteriores opinando no sentido da indesistência de irregularidade a serem apuradas no presente tomado de contas uma vez com o acordo 205 barra 13 determinou o registro do ato de ingresso da servidora Kátia Akemi Diniz Inué e também no mesmo sentido o Ministério Público de Contas mantém na íntegra o entendimento do parecer ministerial número 11 147 barra 13 pelo encerramento do protocolado em fase da perda do objeto vou acompanhar a manifestação do Ministério Público eu apenas quero reiterar senhor presidente que as irregularidades que são objeto de tomar de conta extraordinária é não atendimento de três diligências e a não alimentação do sistema independentemente do juízo da legalidade e do registro feito da admissão da servidora foram apresentados documentos certo após a decisão em pedido de decisão e que possibilitaram o registro da admissão mas a ausência de respostas de diligências e a ausência do registro do sistema sem AP até a data da tomada da decisão do acordo que gerou a tomada de conta extraordinária permaneceu por isso eu apresento esse voto continuo em discussão conselheiro Fernando alguma manifestação vou passar para a votação está em votação como vota conselheiro Fernando com a divergência a proposta divergente está aprovada fazendo-se registrante a declaração de voto de vossa excedência passa os atos de inativação pela legalidade de registro deixando de acolher eventuais propostas de recomendações ou aplicações de multa os seguintes processos 1833511 de Valdomiro Moza 3464011 Rosalina Maria Rufner Pardal 29034611 João Batista da Silva 30533511 Fátima Aparecida dos Santos 35961 1311 de Leda Maria Coelblinger Sodré 46605311 Teodora Alice Vieira Vasconcelos 1991312 de Eliseu Benedito Romagnoli 2038512 Cleide Denise de Moura Ferreira 5536712 Cleonice Catarina dos Santos 12859312 Maria Cecília da Silva Oliveira 14028312 Marilda Regina Paisane Pereira 17562112 Soraya Chueire 19064712 Rosélia Mendes de Moraes Genovese 19834612 José Maria Santos Marquete 30450212 Rosângela Aparecida Caron 30517712 Giusmere Amélia de Castro Silva Alves 31014612 Maria de Belém Domingos Réplica 311-20712 José Ayrton Ferreira Todos Pela Legalidade Regi Em discussão Em votação Estão Todos Aprovados Protocolo 62650312 Eu verifiquei que após a prolação do acordo 438714 desta Câmara Eu verifiquei que na realidade a DICAP não havia feito uma instrução conclusiva Com a devida manifestação de mérito Que pode ensejar a anulação do acordo E por isso, senhor presidente, de ofício eu proponho que seja anulado o acordo Para que seja retomada a instrução Afim de ser colhida devidamente a instrução conclusiva da unidade técnica A excelência está propondo a conversão em diligência Não, é a anulação do acordo Anulação do acordo Isso Vou submeter a voto Está em discussão Em votação Está aprovado Pela legalidade de registro, os seguintes atos de inativação 360613 De Jane Cordeiro Serqueira 711-2613 Mauro Hardt Prestes 8419813 José Ozebe 36309313 Ruti Razotto 47266613 Jaciclúpel 52730413 Roldão Neves Godoy 737-511-13 Solange Maria Sercal Ramos Inácio 738-83613 João Bordignon Neto 87469113 Jurema de Lourdes Carlos Baciuc 2210314 Oswaldo Ferreira da Silva 8914314 Glace, Terezinha, Burda, Farias E 422-832-14 Catarina do Rossio Schreiber Todos pela legalidade de registro Sem discussão Em votação São todos aprovados Pela legalidade de registro, processo de pensão 205-78113 Leda de Jesus Panise 42873013 42873013 Aristide Dantas Soares Todos Os dois pela legalidade de registro, senhor presidente Em discussão Em votação Estão aprovados É, revisão de proventos 803570 Eu acompanho os pareceres Perdão Os pareceres são divergentes Em que A DICAP opina pelo registro E a representante do O representante do Ministério Público Opina É, opina pela negativa Tendo em vista que Entendeu que a incorporação da verba Bônus salarial Sem incidência de contribuição Previdenciária Afrontaria o artigo 40 Da Constituição Federal É E a seu ver Seria inconstitucional Lei complementar municipal Que tem essa previsão Opinando então Pela negativa De registro A diretoria de controle De atos de pessoal Por sua vez Entendeu Que pelo fato de não ter Incindido contribuição Previdenciária É Opinando então Pelo registro do ato E pela instauração De tomada de contas Extraordinária E o representante Do Ministério Público Defende que a lei Que incorporou o abono Na tabela de vencimentos Fundamenta a legalidade Dos benefícios concedidos Após sua vigência Não retroagindo Para acionar os benefícios Concedidos anteriormente Motivo pelo qual Opina pela negativa De registro Instauração de tomada de contas Extraordinária Senhor presidente Quanto a questão Da verba Denominada Bônus salarial Sem que houvesse Incindido a contribuição Previdenciária O que Teria contrariado O caráter Contributivo Considerando que Esse abono Surgiu para evitar O pagamento De vencimentos Abaixo do salário Mínimo nacional E que não Existe mais O pagamento Desse abono Mas que A Maringá Previdência Conforme Traz aos autos Nunca Efetivamente Apagou Não tendo havido Desequilíbrio Atuarial Nem prejuízo A ser apurado Entendo que Não caiba A instauração De tomadas De conta Não caiba A instauração Da tomada De conta Extraordinária Sugerida Nos pareceres E ainda Incabível A meu ver A instauração De tomada De contas Para apurar Dano causado Para concessão De benefícios Previdenciários Que não são Objeto Destes autos Especificamente Então Eu acompanho A unidade técnica Pela legalidade De registro Sem acompanhar A A proposta De instauração De tomada De contas Pela legalidade De registro Está em discussão Em votação Está aprovado As admissões De pessoal Sr. Presidente A 239 500 2.11 E 269 541 11 Tratam-se De teste Seletivo Contratação Temporária Vossa Excelência Tem em vistas 13 Admissões De pessoal Em que eu Apresentei um voto Que entendo Que não Não seja Cabível A análise Desses atos Para registro Se Vossa Excelência Não solicitar Vista Desses dois Então eu vou Adiá-los Solicito Vista São semelhantes Há uma posição Vista Concedida Passo O protocolo 9882213 É a nomeação Admissão Para registro De Carlos Norberto Perboni Que foi nomeado Em função Do mandato Segurança 97309 Que transitou Em julgado Em 27 de novembro De 2012 Conforme defendi Já em diversas Oportunidades Entendo Que Atos De admissão Por decisão Judicial Não Não encerram Exame de legalidade Para registro Nessa corte Por isso Entendo Pelo encerramento Sem análise Da legalidade Discussão Em votação Aprovado Os demais Processos Encontram-se Ou em vistas Ou adiados Solicito Que o processo Adiado Continue assim A aposta está atendida Agradeço Vossa excelência Deixo livre a palavra Convoco para o dia 23 de setembro De 2014 Terça-feira 35ª Sessão Ordinária Da Primeira Câmara Levanta-se a sessão Deixo livre a palavra Deixo livre a palavra Amém.